Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimario, comigo João Francisco. Galera, depois que eu troquei a bateria do meu telefone, do meu Moto Z, eu transformei ele em projetor. Show de bola! Aí você vai me perguntar, mas como que transformou o telefone em projetor? É simples galera, muita gente conhece, sabe como eu vou estar mostrando aqui. Eu sempre quis ter, já tenho dois anos que eu tenho o meu Motorola, e eu acabei comprando agora um Snap, projetor para ele, olha que lindo. Chegou aqui para mim hoje, estava na caixa, que eu já tirei da caixa. E eu vou experimentar, e ver se eu vou realmente curtir. Tem muita gente aí que fala que é bom, outra gente fala que não. Mas eu sempre quis, quando eu comprei esse telefone há dois anos atrás, eu comprei pensando nesse Snap. Snap são cinco, comprei um, ainda falta quatro. Se esse vídeo chegar a 1.500, 2.000 likes, eu vou trazer outro Snap para ele. Vocês podem escolher qual Snap quer que eu compre aí, muito boa. E eu vou testar galera, já aqui, né? E vou fazer mais vídeos com ele, uns vídeos legais aqui, mostrando ele. Mas agora eu vou testar, o meu quarto é bem escuro ali, já vou estar ligando ele, para ver a imagem. E a noite, né? Final de semana, assisti um telão, porque ele promete projetar uma tela de 70 polegadas em parede plana. E olha, um bichinho desse tamanzinho aqui, né? Com alta definição. E ele é super fácil, é só pegar, ele é magnético. E agora faz sentido, porque o fundo aqui é metal. Ele é magnético, só colocar aqui, ó. E acopla. Ó, já reconheceu. E aqui na frente, galera, ó. Ele já reconhece, ó. E agora é só ligar. Vou ligar ali no quarto e mostrar a imagem para vocês. Já deixa like, comentários, compartilha o vídeo, galera. Sempre peço aí que nós estamos aqui para atingir uma meta de 10 mil inscritos até o final do ano. E conto muito com vocês aí, a cada vídeo que a gente faz. E os likes que vocês vão dando aí. E nisso a gente vai trazendo mais conteúdo aqui legais, né? Interagindo, respondendo aos comentários, criando mais vídeos, trazendo vídeos e sugestões da galera. E eu gostei muito, então. Deixa eu ali testar o meu projetor que chegou. Aí depois, galera, eu vou mostrar um vídeo mais completo. Eu assistindo aí, falando como que funciona. Se eu gostei, se eu não gostei. Se realmente vale a pena. Apesar que tem muitos vídeos aí na internet falando sobre esses snaps. Mas eu também quero dar a minha opinião aqui, já que eu estou com ele agora, né? Dois anos esperando. E por fim, conseguir comprar o primeiro. O próximo eu tenho em mente de comprar a 360. Que vai ser de grande uso aqui para o meu canal, né? Fazer uns vídeos 360. Mas deixe seus comentários aí. E like. Primeiramente o like. Depois os comentários dizendo qual snap vocês querem que eu trago, tá? Os snaps desse aqui não são muito baratos. Todo mundo sabe disso. Então vamos lá. O vídeo não fica muito longo. Deixa eu mostrar a imagem dele aqui na parede. Aí já está ligado, galera. E agora, vou colocar lá para a parede. Vou apagar a luz. Veja, galera. Olha que lindo. Veja que legal. E olha que não está tão escuro. Nossa, realmente é muito bom. Essa projeção aí é da tela inicial do meu telefone. Pode ir. Muita funcionalidade. Já deu para ter uma ideia aqui. Data show, eventos, filme. Muita coisa. Fazer muito trabalho com esse snap. Está balançando a imagem lá porque eu estou com ele na mão, tá? Não está em cima de nada aqui. Eu estou segurando ele porque ele está me balançando a imagem. E não sei se vai dar direito autorais, mas eu vou colocar algum vídeo aqui do YouTube ou vou colocar meu próprio vídeo. Deixa eu escolher aqui o YouTube. E vai desculpando aí, galera. Está balançando muito a imagem lá no telão. Eu posso dizer telão, né? Que nem eu falei, eu estou segurando ele aqui. Mas ele tem um apoio para colocar em cima de bancada. Onde está o YouTube, gente? Não estou vendo. Achei. Olha, galera. Veja aqui a nitidez que tem essa imagem, tá? Vai deixando o seu like, seus comentários. Porque esse vídeo está valendo muito a pena. Está aqui, ó. Esse é um vídeo meu. Que eu fiz recentemente. Está aí no canal. Veja a qualidade da imagem, galera. E mais ou menos 70 polegadas já é desse tamanho, tá? Ele fica maior. Muito nicho. Adorei esse Snap. Para vocês acharem que não é, eu vou colocar ele aqui, né? Mostra ele aqui, ó. Está vendo a minha mão? Aqui, ó. O que aparece na tela do meu telefone, ó. Aparece lá. Para dizer, ah, nada. Ele está usando outro projetor. Ele está falando que é do celular. Não é o meu celular mesmo. O que aparece aí no celular aqui, ó. Ele projeta. Olha a qualidade. Muito nítida. Muito boa mesmo, galera. Deixe seus comentários aí. Compartilhe esse vídeo. E deixa muito like. Que eu vou trazer outros vídeos, tá? Outros vídeos com ele. Já estou bolando umas ideias aqui de uns vídeos que eu vou fazer. Mas vocês têm que dar like. Para eu saber que vocês gostaram do vídeo. Então, é só esse por enquanto que eu falei. Ele chegou aqui hoje. Mostrando aqui. O produto. E esse vídeo teste. E eu vou fazer mais vídeos com ele. E eu gostei muito. Muito mesmo. Amei. Valeu muito a pena a compra. Valeu muito a pena esperar aí. Esse tempo todo. A oportunidade de comprar. E como eu já disse. Ele tem vários snaps. Eu quero trazer mais. Mas deixa muito like aí. Para eu saber que você gostou do vídeo. Compartilhe. Se não for inscrito no canal. Mas estiver chegando no canal aqui. Nesse vídeo. Em qualquer outro vídeo. Que eu já tenho. Ajuda a gente a bater a meta. Se inscrevendo aí. Ativando o sininho. Para não perder a notificação dos próximos vídeos. E que todos sejam bem-vindos ao canal Gessimara. E eu vou ficando por aqui. Eu vou assistir um vídeo. Vou assistir uns vídeos aqui depois. Os vídeos não. Vou assistir uns filmes aqui depois. E vou trazer outros vídeos com ele. Vou dar uma ideia aqui. Vou trazer outros vídeos legais. Usando ele. Porque na internet tem muitos vídeos. Só falando. E mostra ele aqui. Do jeito que eu estou fazendo. Mas interagindo com o aparelho. Tem poucos. Que eu quero fazer jogando. No telão. Assistindo o jogo no telão. A galera reunida. Assistindo alguma coisa. Uma reunião. Alguma coisa desse modelo. Vou trazer muito mais vídeos. Trazer bastante vídeo com ele. Que eu gostei demais. Então galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. E ó. Vai dando like. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.